A CIDADE NO BRASIL 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 Qual é o plano, chefe? Bom, por hora é pernas pra que te quero! Chefe, espera aí! Espera, gente! Gath, na próxima eu mesmo destruo você. Gath, na próxima eu vou te dar uma olhada. Charlie, fuja por este corredor secreto. Não olhe para trás. Mas... Vá! Mas, mestre... Você tem que ir. Mestre... Não! Não olhe para trás. Marti, meu filho. Você deve sobreviver. Charlie, eu lhe confio, meu filho Marti. Em breve, o general será reconstruído. O punho de Eon é o único que pode combatê-lo. Foi assim que foi derrotado há 90 anos. Marti é o único herdeiro do punho. Por enquanto, Gath, o guardião da família, está encarregado da segurança do punho. Um dia ele virá à procura de Marti, mas até lá, cuide do meu filho. Então é isso, chegou a hora. Eu espero que esteja preparado, Marti. Eu não entendo por que haveria de me ajudar. Ai, se você soubesse o tipo de gente que está atrás de mim. Eu posso ter complicado a sua vida. Não, não fale assim. Olha, os Martis precisavam mesmo de uma lição. A propósito, eu estava conversando com o meu pai e ele falou que você poderia ficar um tempo com a gente. É, o céu não está alucinante esta noite? Nossa, estou impressionada. Quantas estrelas? E aquela está se movendo? E aquela outra? E aquela? Não são estrelas, são vagalumes do deserto. Vagalumes do deserto? É, é um tipo de inseto que brilha no escuro. Quando estamos sem baterias, colocamos um punhado num jarro e penduramos no lugar da lâmpada. Nossa, eles são muito bonitos. Você gostou? Então pode esperar que eu vou pegar um monte pra você. Ei, você aí, onde pensa que vai? Cuidado! Não se preocupe, eu já fiz isso um milhão de vezes. Sou um profissional. Observe. Ei, paradinho aí. Eu estou falando com você. Ellie, eu peguei um. Regulha. Foi um golpe terrível, é verdade. Patético. Derrotado por uma criança, eu estou farto de mentiras para encobrir sua incompetência. Capitão, estamos prontos. Mas é verdade, senhor. A torre de ferro se mantém o maior produtor de ferro e de equipamento pesado deste hemisfério. Todavia, também é fato que nossa produtividade no deserto vem decaindo. Nossos recursos locais estão quase esgotados. E nesse ritmo... A área 17 é o único terreno intacto de propriedade da torre de ferro. Escavar aqui é a única solução que nós temos. Desta forma, poderemos manter os níveis de produção regulares por pelo menos mais cinco anos. Não toquem nessa área, porque eu tenho outros planos para ela. Mas, senhor, senhor presidente... Retirem-se. Estamos quase terminando, senhor presidente. A unidade de processamento foi consertada. Hum... Bom trabalho. Seu esforço será recompensado. Precisamos da senhorita L aqui na área 17 para poder prosseguir. Queremos informar que nós a localizamos, senhor. Adeus, Marte. Fica fria, gracinha. Eu tô bem. E aí, aceita um olhozinho? O que você faz na vida, hein? Estuda ou trabalha? Ai! Você me acordou. Que droga! Eu tava sonhando que Charlie tinha comprado uma cachorrinha roboclássia. E ela tinha se amarrado na minha. Ei! Ei! Eli! Marty! Eli! Espera! Aonde você vai? Saiu sem nem se despedir? Será que não podia esperar uma outra hora pra fugir, poxa? Tô morrendo de sono. Marty! Pra onde está indo? O que que houve? É melhor que eu siga meu caminho sozinha. Ficamos preocupados. Pensamos que os caras tinham te perseguido. Vem, sobe. A gente tá indo. Ah, não. Eu não posso voltar, Marty. Hã? Por quê? Qual o problema? Por quê? Por quê pode nos dizer? Por quê? Nós temos que voltar agora. E se os guardas da torre avisarem os outros? É a mim que eles querem. Se eu ficar com vocês, colocarei em risco suas vidas. Mas, Eli... Você não sabe o quanto ali são perigosos. Marty, de novo não. Marty! Marty! Estamos numa fria! O que foi agora, Buttons? Numa tremenda fria! Estão vindo! O que você tá falando? Eu não tô conseguindo entender. Ah, não! Eles nos encontraram! E não estão pra brincadeira. Eles não desistem? Não, não! Eu não vou! Anda, sobe. Depois você me explica. Esse troço tem cinto de seguraça? Vamos nessa! Ai, ai, ai! Estão indo para a área B-22! Para a área B-22! Área B-22, Capitão. Excelente! Serão encurralados na caverna! Marty! Você tá indo rápido demais? Eu vou acabar caindo! Eles tão quase nos alcançando! Ai, ai, ai! Não tem outro caminho. Nós temos que ir pra Colina Rochosa. Como é que é? A Colina Rochosa? Lá tem um penhasco! Não tem como atravessar ele! Eu já sei disso. Segure-se firme, porque nós vamos saltar. Saltar o penhasco? E aí é todo o tempo. E aí é essa a naça. E aí é o seu avião. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai... Esse é o rastro do Marte. Ufa! Essa foi por pouco. Máquinas bobotas. Na próxima, eu prefiro ir andando. Ai! E ainda estão atrás da gente? Não pode ser. Estamos encurralados. Vire à direita. É? Ellie, tem certeza de que foi uma boa ideia? Eu... Eu nunca vi esse lugar antes. E agora, o que fazemos? Como vamos sair? Ai, 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 eu tô com um precedimento horrível. Ah, ali estão eles. Acabou a brincadeira, pirralhos. Já sacamos. Foi uma cilada. Opa! Por aí, não! Tem outra saída ali atrás. Marte, vamos nos entregar, nós fizemos tudo o que pudermos. Não! É tudo ou nada. O quê? Oh, idiotas! Peguem eles! E agora, seria uma loucura enfrentá-lo. Marte, Marte, deixa eu subir, por favor! Marte, deixa eu subir, por favor! Caramba, ele é enorme! Olha só, Marte! Ali também tem mais um! Ai, 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 eu não quero nem olhar! Não acredito que a razão dessa luta são duas criancinhas! O quê? O que é aquilo? Marte, você está bem? Papai! Ele! Rápido, saem logo daí! Peguem ele agora! Anda logo, pessoal, deem um fora daí! Vamos a um lugar seguro! Forte! Forte! Como se atreve! Cuidado, pai! Ai, pobre tio Charlie! Monte de sucata! Papai! Papai! vai! Bomaki! E aí 魚 pagãs, O que? Droga! O que foi isso? Não! Recuar! Por enquanto. Papai! Papai! Eu, Charlie! Marte! Papai! Você está bem? Calma, filho. Eu estou bem. Mas temos que sair logo daqui. O senhor vai ficar bem, papai. O senhor vai ver. Então quer dizer que o punho até agora se tornou um brinquedo de criança? Vamos lá. 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 Obrigado.